Café Torá apresenta Aprenda cinco palavras em hebraico por dia Muito importante No hebraico se escreve da direita para a esquerda Primeira palavra Grama Em hebraico Deche 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 Segunda palavra Terreno Em hebraico Shetar Terceira palavra Casa Em hebraico Bait Quarta palavra Escola Em hebraico Beit Ha Sefer Quinta palavra Sinagoga Beit Knesset Beit Knesset Beit Knesset Beit Knesset Muito importante Não esqueça de fazer like Para nos incentivar a continuar Tchau 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 Tchau